Vai começar Flamengo e Palmeiras, mas antes a Globo quer mostrar a Fórmula 1, aí um cara dirigindo um carro, um esporte chato pra caramba, já era, já foi tempo que Fórmula 1 era boa, mas a emissora tá insistindo nessa chatice. Vamos lá, começou Flamengo e Palmeiras, aqui em volta redonda. Volta redonda que é um nome meio redundante, né? Porque se é volta, automaticamente já é redonda, não tem como ser uma volta quadrada. Palmeiras que vem aí lutando pra não cair, situação dramática da equipe do Palmeiras, tenta Michael Leite, ele pode fazer o cruzamento, cruzou na cabeça de barcos e não foi nada. Jogadores do Palmeiras tão pedindo pênalti, mas não foi nada, foi bola na mão, olha aí no replay, bota o replay aí produção, bola na mão, não foi mão na bola não, olha lá, bola na mão, a regra é clara. O jogador do Palmeiras tinha que tomar cartão amarelo, ficar cabeceando na mão dos outros, o cara sem educação tem um mínimo de menesquência. Pra você ter uma noção do que precisa pro Palmeiras não ser rebaixado, o Palmeiras tem que ganhar do Flamengo, ganhar os próximos dois jogos, e a portuguesa não pode ganhar nem empatar nenhum jogo, o Bahia não pode perder, não pode empatar, não pode ganhar. E tem que cair um meteoro na sede da CBF, às 4h30 da tarde, e esse dia tem que estar de noite. É complicada a situação do Palmeiras, mas a torcida acreditou. Vieram de São Paulo aí uma meia dúzia de 300, não diria, não pode falar que é bandido, né, 300 suspeitos, porque bandido só é bandido quando é preso, quando tá com a camisa do Palmeiras é só suspeito. Vieram lá de São Paulo pra passar vergonha aqui no Rio. Tem maluco pra tudo, né, tem gente que acredita em Papai Noel, palmeirense tá acreditando que não vai ser rebaixado, deixa os caras, que mal que tem, ué, cada um tem um defeito, o defeito deles é ser palmeirenses. Não tá matando, não tá roubando, quer dizer, roubando tão, né, mas não tão estuprando, né, não tão botando fogo nos carros. Até agora eles tão quietinhos na deles ali, isso não pode ter preconceito. Palmeiras sobe com o Vinícius, arriscou o chute, frangou o goleiro, é gol! GOOOOOOOL! Peraí, tem que mostrar que eu tô animado também, tem que ser imparcial. GOOOOOOOL! Não, não ficou legal. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tô desanimado ainda. GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Vinícius! Ele tentou cruzar, mas aí a bola bateu na mão do goleiro e entrou, que foi um frango feio. Olha lá, ele tentou dar o passe pro outro jogador e bateu na mão do goleiro e entrou. Gol do Palmeiras! Aí, falei que tinha o torcedor do Palmeiras aí, ó. Olha eles aí. Palmeiras não tá morto não, a gente vem falando isso desde o início. Palmeiras tem muita chance de não ser rebaixado, porque o Palmeiras tem no banco o Obina. E ainda bem que ele não tá jogando, porque se estivesse jogando, o Palmeiras estaria perdendo. E o Flamengo vem pra cima! O Flamengo quer o gol de empate! Wagner Love! Passou por 1, passou por 2, passou por 3, passou por 4, passou por 5, passou por 6, passou por 7. Tocou a bola! O Edleton Silva pegou, driblou e... Cruzou na área, tira a zaga do Palmeiras de qualquer maneira. A chance é boa, tem que jogar pra um cara bom, hein? Ah não, jogou nesse Amaral, é burro pra caralho, olha lá. Burro! Cavalo! Olha o técnico do Palmeiras aí, ó. Batendo no braço, quer dizer o quê? Vai tocar punheta? É isso? O Flamengo vem pra cima, olha aí, ó. O Flamengo quer rebaixar o Palmeiras hoje. Michael Leite com a bola, ele é ruim, não vai dar em nada não. Vamos para as perguntas dos internautas. Wesley Oliveira, Palmeiras vai ter que mudar de patrocínio, pois a marca Kia não faz modelos rebaixados. Paulo Araújo, E o Palmeiras vai pra puta que pariu. Que isso, rapaz? Não pode falar a palavra na televisão não, porra. Já falei isso aqui, caralho. Não pode, porra. Rodrigo Oliveira, O Neymar devia treinar o Palmeiras, porque de cair, o Neymar entende. Guilherme Moura, Qual a diferença entre o Dente de Leite e o Palmeiras? O Dente de Leite só cai uma vez. Palmeiras, apoio, Kia. Kia Azad tá patrocinando o Palmeiras. Olha o contra-ataque do Palmeiras. Completamente impedido. Mas o juiz não marcou. É só fazer, é só fazer merda. Michael Leite coalhado. Olha lá o Obina aplaudindo, olha lá. Bota aí produção, replay. O Obina tá aplaudindo o cara que chutou pra fora. Esse Obina é um doente. E o Michael Leite é tão ruim que conseguiu agradar a Obina. Olha a coroa palmeirense aí, ó. Ei, véia. Não te erro não, hein. Depois de uma tequila. Lá vem o Flamengo. Vinha. Porque o juiz paralisou. Porque o jogador do Palmeiras tá encenando. Vai tomar cartão amarelo desse palmeirense. Ué, 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 não entendi. Tá expulsando o Bottinelli. O Bottinelli vai... Ah não, o Bottinelli não. Aquele imbecil do aquele... Paulo... Paulo Sérgio. Meu Deus, quem foi que botou o Paulo Sérgio pra jogar? Acho que o Dorival esqueceu de tomar o Rivotril dele. Não é possível. Dorival tá ficando louco. E esse jogador do Palmeiras também, com essa camisa aí amarela fosforescente. Parece até uma lâmpada de 100. Deixou o cara cego, pô. Aí. Será que esse troço tá ligado na tomada ou é a pilha? Apoio. Pilhas amarelinhas. As pilhas da camisa do Palmeiras. Há 38 rodadas na lanterna do campeonato. Olha só. Não adianta discutir. Tem que mostrar o replay. Vamos ver. Paulo Sérgio dominou a bola. Arqueou o cotovelo. Preparou e deu no pau do nariz. Pau. Pau. E o jogador do Palmeiras desmaiou. Ou seja, não foi nada normal do jogo. Mas o juiz não entendeu dessa forma. Então, Paulo Sérgio vai lá se divertir com a duchinha. Lá vem o Flamengo. Aos quarenta e tantos do segundo tempo. Foi ele. Wagner Love. E a torcida do Palmeiras pediu tanto. Pelo amor de Deus, Wagner Love. Não faça isso com a gente. Por favor, Wagner Love. Mas ele não perdoou. Selvagem. Selvagem. Não, por favor, Wagner Love. Não faz isso com a gente. Chupa, Palmeiras. Está na segunda divisão. Não tem mais jeito. Com o Wagner Love não tem conversa. Ele é selvagem. Ano que vem só jogão. Palmeiras e Ferroviários. Palmeiras e os funcionários do INSS. Palmeiras e o time dos sem camisa. Na segunda divisão é só emoção. E o juiz apita. Acabou de vez. Acabou ser tudo. O Palmeiras está na segunda. O Flamengo está no domingo. E no sábado. E na quarta. E na quinta. O Palmeiras não existe mais. O Palmeiras foi destruído. E no... O Palmeiras foi destruído. Obrigado.